Muito bem, vamos ouvir o secretário de esporte do município de Itatira, Egberto Viana, para falar o que ele achou dessa grande final aqui no distrito de Bandeira Novo Itatira. Mais uma vez, o terceiro campeonato do distrito de Bandeira Novo terminou com a chave de ouro. Mais uma competição no município de Itatira, que terminou mesmo, uma lotação, coroou todo o esforço que é feito pela administração do prefeito Antônio Almir, todo o esforço que é feito pelos organizadores da competição e o prefeito tem nos passado para dar todo o suporte necessário para que essas competições se desenvolvam no nosso município da melhor forma possível. E não foi diferente, nesse ano, terceiro campeonato de futsal do distrito de Bandeira, né, competição que aconteceu sempre com a lotação do começo ao fim, o público prestigiou a quadra lotada de jogo e coroou, né, essa competição com grandes jogos nas finais. Quero aqui parabenizar todos os campeões da equipe do Borussia, né, que foi campeão da categoria sub-16. Em nome de todos os participantes, nós parabenizamos a equipe do Borussia. Queremos parabenizar a equipe Panathinaik, né, que foi campeã da categoria feminina. Em nome do Panathinaik, a gente parabeniza todas as equipes femininas que apresentaram essa competição. Quero parabenizar aqui o Porto Futsal, que foi campeão da categoria adulta. Em nome do Porto, a gente parabeniza todas as equipes que apresentaram essa competição. Parabenizar toda a organização, na pessoa do Marcelo, diretor da escola, o L. Cláudio, o apoio, o vereador Fernando C.D., que deu o apoio incondicional. E parabenizar o prefeito, porque tudo isso só é possível, né, pelo esforço que o prefeito faz, o investimento que o prefeito faz no esporte. E o retorno é esse. O retorno é uma competição, mais uma competição que foi concluída no nosso município. Aqui, uma competição de um distrito, distrito de Morro Branco, distrito de Bandeira, né. Essa competição que abrilhanta tanto o nosso esporte, né, a Itatira, que tem avançado muito no esporte, tem o campeonato no distrito de Bandeira, tem o campeonato distrito de Morro Branco, tem o campeonato municipal, né, e outras e outras competições que são desenvolvidas dentro do nosso município. Estamos também fazendo investimento muito pesado na base do nosso município, dos nossos jovens. Hoje nós temos a seleção sub-11, seleção sub-13, seleção sub-15 e também temos a seleção sub-20 do futebol de campo, que é um investimento que a gente faz, né, em cima da nossa juventude, que é o que ele gosta, que é do esporte. O esporte é sadio, né, é um mecanismo de resocializar o nosso jovem, né, é inclusão social, né, é através do esporte que nós temos orientado a todas as organizadoras, a todas as pessoas que fazem parte, a passar para a nossa juventude, para não enveredar no mundo das drogas. E essa daqui é a maior arma, o esporte, o investimento, a visão do prefeito, ajudando, né, a Secretaria de Esporte a desenvolver essas ações juntamente com os organizadores. Secretário, a molecada do sub-20 está classificada para a próxima fase, né? Tá, graças a Deus, eles estão classificados, né, com duas rodadas de antecedência e a luta agora é buscar a primeira colocação do grupo, né, nós temos um jogo difícil, fazer lá em Irapuã-Pinheiro e vamos receber a equipe do Choró aqui no estádio municipal em Lagoa do Mato e a equipe vai lutar para buscar a primeira colocação do grupo, né, para definir as quartas de finais em casa. Muito bem, falou com a nossa equipe de reportagem o secretário de esporte do município de Itatira, Egberto Viano. Muito bem, vamos conversar agora nesse momento com o Caio, jogador que foi campeão pela equipe do Porto. Caio, é a primeira vez que você ganha esse campeonato aqui no Distrito Bandeira? É, a primeira vez, ano passado, a gente trouxe um time lá da Cachoeira, foi um vice-campeão e esse ano, graças a Deus, conseguimos ser campeão e pelo time do Porto, time da casa. O Caio, o pra cá foi 4x1, isso mostra que foi um jogo fácil para a equipe do Porto? Nada, foi... no começo eles estavam um pouco crescidos no jogo, aí a gente conversou um pouquinho ali, o professor orientou a gente ali, a gente conseguiu acertar e graças a Deus conseguimos fazer os gols aí. E aquele gol que você fez de cabeça ali, teve alguma dedicação? Eu dediquei para a minha filha, fez um ano agora em agosto, eu não fiquei para ela, Melinda. E no caso aqui, a equipe do Porto, é a primeira vez que ganha? Não, acho que é a segunda vez, ou a terceira, eu acho. Se eu não me engano, é a segunda que o time daqui ganha, o time do Porto. Bicampeão? Bicampeão, isso. Tudo bem. Caio, esse título, mais um título que você conquistou na sua carreira, se você dedicaria além da equipe? Além da equipe, eu dedico a minha família, que ficou torcendo por mim em casa, o meu pai também, eu estava aqui, a minha namorada também, e eu dedico a minha família esse título aí. Caio, a gente presenciou que as arquibancadas aqui estavam completamente lotadas, isso só demonstra a grandeza do campeonato? Isso. Todos os jogos aqui foi casa cheia aí, tanto todo mundo torcendo pelo time da casa, pelos times que vêm de fora também, e fizeram, a plateia fizeram um, como é que se diz, um belo espetáculo aí, durante esse campeonato. E essa festa começou hoje, termina quando? Eu não sei. É comemorar ali um pouquinho aí, depois vamos ir para casa dormir. Muito bem, falou conosco aqui, o campeão aqui da terceira edição do campeonato, aqui do Distrito Bandeira, Caio, campeão aí pela equipe do Porto.